Não, centenas eu imagino, um caminhão de caras milhares eu diria Nossa mano, eu só queria falar uma coisa, lembrar todo mundo pra deixar claro, finalizar esse assunto de uma vez Porque mano, a galera ficar comentando, é meio chato, o Celso Portioli não é o Kian Eu sei que vocês estão confusos, eu sei que ele deu pista, mas não é, tá, ele não é Sim Ah, deixa eu, peraí, deixa eu só... O Cesar, vocês gostavam do Cesar Portioli, ninguém percebeu, eu gostei disso O Cesar, vocês gostavam do Cesar Portioli, ninguém percebeu, eu gostei